Oi, meninas e meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui na minha casa Ah, gente, eu estou vinda hoje Aqui está minha amiga Clarinha Dá um oi, guria Aqui, olha, é minha cozinha Olha onde é minha cozinha Aqui é a sala Olha, meu pai estava assistindo, mas ele foi ir lá buscar a serragem Tudo Aqui, olha Aqui, olha, é a lavanderia E só